Vinho tinto nos cabelos Conheça os benefícios do vinho para a beleza Os benefícios do seu vinho tinto favorito são muitas vezes discutidos Mas muitas pessoas não sabem que é muito bom para a beleza também Algumas pessoas estão apreensivas com seus benefícios E levantam suas sobrancelhas sobre os benefícios do vinho tinto Tanto para a beleza quanto para a saúde Então deixe-nos falar sobre os benefícios do vinho tinto para os cabelos em detalhe Benefícios de beleza do vinho tinto para o cabelo e pele Se você consumir o vinho tinto em uma quantidade moderada diariamente Você está fazendo um favor a sua saúde Pois é anti-envelhecimento e bom para a manutenção da beleza da sua saúde Mas então você pode aplicá-lo externamente para obter o tipo de cabelo que você sempre sonha Conheça seus benefícios 1. Esqueça a clara de ovo e o mel que você tem usado ultimamente para manter seu cabelo bem nutrido E para uma mudança, comece a usar o vinho tinto Você ficará agradavelmente surpreendida Você não precisa preparar a máscara de cabelo e lidar com o horrível cheiro de ovo Tudo o que você precisa fazer é lavar e condicionar o cabelo com vinho tinto e shampoo 2. Previne o seu cabelo contra os raios UV Sair no sol sem qualquer proteção para seu cabelo causa um dano indevido a ele Para evitar que seu cabelo se torne seco, maçante e crespo, comece a enxaguar o cabelo com vinho tinto regularmente 3. Previne a perda de cabelos Se você sofre de perda de cabelo, alie o remédio ao vinho tinto O reverastrol é o ingrediente principal do vinho tinto Que reduz a formação de células mortas e também evita a inflamação Isso, por sua vez, reduz a queda do cabelo e promove o crescimento de folículos capilares saudáveis Como aplicar o vinho tinto no cabelo O tratamento da caspa é considerado um dos melhores benefícios do vinho tinto para o cabelo Você precisa diluir o vinho tinto com água e aplicá-lo completamente em todo o couro cabeludo Seja muito cauteloso para evitar qualquer contato da mistura com seus olhos Agora, cubra a cabeça com cuidado e deixe por meia hora Enxague os cabelos com água morna e use um shampoo E pronto! O desejo de muitas mulheres é ter um cabelo liso perfeito E se eu te disser que isso é possível, com um efeito de progressiva em casa? Conheça a novidade do mercado, a progressiva de chuveiro Com ela em sua própria casa, de forma fácil e prática, você tem um efeito de progressiva Durando até duas semanas E o melhor, sem o uso de formão Acesse o link abaixo do vídeo para conhecer mais sobre esse maravilhoso produto Que já está fazendo a cabeça de muitas mulheres Cabelos lisos em casa com resultados em 15 minutos